Para iniciar a comparação, o LG K41S é um smartphone 4G Dual Chip com 16,6 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Motorola One também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,9 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K41S tem tela Full Vision de 6,5 polegadas, HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Motorola One, temos display Max Vision de 5,9 polegadas, HD+, e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do K41S, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 13, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Motorola One também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K41S foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o Motorola One vem com o Android 8.1 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o K41S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o Motorola One conta com bateria 3000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K41S são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do Motorola One são o Android One com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android e a função de modo retrato. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Até a próxima. Tá bom! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL